Chega no Shopping Flamingo a loja Nova. Com um conceito diferenciado e uma variedade, a loja Nova chega em Alphaville para conquistar a todos. A gente abriu aqui com o intuito de ser uma loja, né, fidelizar os clientes pela experiência, ser uma loja fast fashion, onde você vai estar encontrando sempre novidades, sempre produtos diferenciados. A gente está fazendo um mix de produto com acessórios, óculos, às vezes você quer dar um presente num almoço, uma lembrança para alguém, né, e a gente quer muito fidelizar essa lembrança da Nova, né. Então a gente fez kits de vela, aromatizadores, bolsas personalizadas também, para atender todos os estilos, tipos de gosto, e esse é o nosso intuito com a loja aqui em Alphaville, fidelizar a região. Eu achei espetacular que não existe muito em Alphaville esse tipo de conceito jovem, moderno, ainda mais criado por uma pessoa que entende muito e que vai ser um grande diferencial aqui em Alphaville. A ideia é trazer novidade toda semana, inclusive para casa. A gente procura ter um público amplo, né, atender vários estilos, então toda novidade, toda semana a gente vai trazer novidade, modelos, esse mix de produto vai variar. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai receber a nossa primeira semana de produtos para casa, suplás, né, decoração para a mesa. Então a gente está, assim, pijamas também, que esse inverninho pede, né, uns TEDs. Então a gente está sempre procurando atender a estação, o que o mercado está procurando também, e sempre inovar. A Nova é uma empresa que quer inovar.